Eu não preciso explicar, tá tudo bem? É porque você não é imaginante quem foi a culpa. De quem? Da sua irmã. Como da minha irmã, Teres Cristina? Ela foi lá visitar a Patrícia. E aí encontrou a filha no quarto quanto é novo. E os dois estavam acordando. Você percebe? Percebo, mas você se engolfiou. Não, graças a Deus o Renê foi avisado de chegar a ver. Coitado do Renê. Você barra por a minha irmã. Eu não posso nem imaginar. Então vem com o Teres Cristina como sua esposa.